No dia 9 de dezembro de 1954, na cidade de Venâncio Aires, estado do Rio Grande do Sul, ou Miro da Costa e Rosa, trabalhava em sua lavoura de feijão e milho, quando ouviu um ruído estranho, semelhante a de uma máquina de costura. Os animais que estavam pastando ao redor dele, fugiram rapidamente do local. O Miro, que estava abaixado, se levantou para ver o que estava acontecendo, quando se deparou com um homem desconhecido e estranho, próximo a um objeto voador. A nave tinha cerca de 15 metros de diâmetro por 3 metros de altura, em forma de chapéu, coloração clara, flutuando a cerca de um metro do solo. Dentro da nave, havia ainda mais um ser, além de um terceiro, que estava mais distante, examinando a área com grande interesse. Assustado, o Miro pensou em gritar, mas não conseguiu, devido a uma sensação de moleza que tomou conta do seu corpo naquele momento. Com isso, ele deixou sua enxada cair no chão, e esta foi recolhida e entregue de volta ao Miro, pelo ser que estava mais próximo dele. Este ser ainda lhe olhou nos olhos, com um sorriso no rosto, no momento em que lhe entregava a enxada. O ser tinha forma humana, tamanho médio, pele pálida, cabelos louros e compridos, olhos rasgados, e vestiam um macacão de cor marrom claro. Em seguida, o ser apanhou um pé de milho, um pé de feijão, e ficou encarando as ovelhas, que voltavam para perto de Omiro. Omiro, com gestos, ofereceu a ovelha ao ser, que também com gestos, recusou a oferta. Após este breve contato, os seres subiram na nave e decolaram, sumindo no horizonte em questão de segundos. Omiro conta que não viu como os seres subiram na nave, só se lembra de ver o objeto decolando e desaparecendo no horizonte. Dois dias depois, no dia 11 de dezembro, Pedro Moraes, outro lavrador da região, teve uma experiência semelhante, a cerca de um quilômetro de distância do sítio de Omiro. Pedro conta que se dirigia até o armazém para comprar mantimentos, quando ouviu suas galinhas assustadas. Ele voltou para verificar o que estava incomodando os animais, mas antes de chegar ao galinheiro, viu um objeto em forma de pires, planando próximo ao solo. Na parte de baixo da nave, havia seres de aparência humana, vestindo roupas que iam dos pés à cabeça, caminhando em meio à plantação de fumo. Quando notaram a presença de Pedro, fizeram sinais para que ele parasse. Porém, Pedro não obedeceu e continuou em direção aos seres. Rapidamente, as criaturas recolheram alguns pés de fumo, subiram na nave e decolaram, desaparecendo no céu em questão de segundos. Pedro conta que todo o incidente ocorreu muito rápido e ele não foi capaz de obter mais detalhes do objeto e dos seres em questão. Estes dois casos são interessantes, pelo fato de que Omiro não havia falado nada sobre o incidente para Pedro e mesmo assim, em questão de dois dias, eles tiveram experiências extremamente semelhantes. A princípio, imagina-se que os seres dos dois casos sejam os mesmos e estavam interessados nas plantações da região. Outro fato interessante é que os seres são de aparência humana e pelas descrições de Omiro, trata-se provavelmente de alienígenas do tipo nórdico. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.